Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. Um acordo entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, vai permitir o aprimoramento de um sistema de inteligência artificial para a pesquisa de jurisprudências e produção de minutas de relatório de sentença. Técnicos das duas Cortes vão trabalhar no sistema Galileu, desenvolvido pelo TRT. Pelo acordo, a Corte Trabalhista vai compartilhar o Código Fonte e o STF compartilhar sistemas e estudos, além de disponibilizar a equipe técnica para adaptações necessárias ao uso da ferramenta. No Supremo, o sistema será adaptado para gerar minutas de relatórios na classe reclamação. E o Distrito Federal ganhou mais uma unidade de defesa das crianças e adolescentes. O Tribunal de Justiça inaugurou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em Brasília. Ela vai funcionar no Fórum Desembargador José Júlio Leal Fagundes e terá competência exclusiva para processar e julgar crimes e medidas protetivas de urgência relacionadas à violência doméstica e familiar. A Vara será composta por um juiz titular, que será auxiliado por até dois juízes substitutos. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto